A proposta é boa. Eu estou preparando o clipe de uma música. Mas eu gostaria muito de ter a oportunidade de gravar aqui no colégio. E ter a participação da irmã Fabiana comigo. E a estrela fica surpresa. Eu conheço essa música, ela é linda. Gostaria de fazer uma nova versão dela, cantando aqui, fazendo um clipe. Mas isso só será possível se você aceitar cantar comigo. Nesta sexta, uma e meia da tarde. Carinha de Anjo. Carinha de Anjo.